Eu acho que os institutos federais serão a grande, vou usar essa palavra, a grande vedete no futuro. Não tenho outro comentário. Você está cansado de pegar, com todo o respeito que tem, os motoristas, a profissão muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo o Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então, eu acho que o futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Talvez por não ter diploma universitário, eu ficava ressentido por que os governos não facilitavam a entrada das pessoas mais humildes nas universidades. Esse país já teve presidente, doutor, sociólogo, engenheiro, fazendeiro, advogado, professor. Como é que essa gente nunca pensou em educação? Sabe por quê? É porque os filhos dele não tinham problema de educação. Formar um engenheiro significa formar a certeza de um futuro extraordinário. Formar um professor é a mesma coisa. Formar um físico, um químico, sabe? Então, é isso que nós temos que apostar. Que não tem investimento mais sagrado para um país do que investimento na educação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto